Oi gente, não precisa se tome Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mostrar mais um vídeo junto com a Fabiana Nossa, ele me socou aqui! Vídeo é sobre recebidos que ela recebeu que eu vou apresentar também Trouxe ele pra mostrar meus recebidos porque ele pega muita coisa que é minha Inclusive tem coisa que nem vai dar pra mostrar porque ele já pegou, tipo, minha caneta Vamos começar mostrando os caderninhos do Cernoura que eu recebi É uma loja online lá no Instagram que vocês podem comprar vários caderninhos Mostra, amor, o caderninho Mas peraí, eu tô precisando se apresentar primeiro Gente, eles são feitos à mão Eles são costurados à mão Tipo, muito genial Mostra Esse aqui eu achei o melhor de todos por causa que ela é uma girafa, entendeu? Eu sou tartaruga e ela é girafa Olha isso, a girafa vira a cabeça aqui Eu tenho uma capinha igual, né, amor? É, então, ela tem uma capinha igual Ficou mais legal ainda Esse aqui é bem criativo também que é da bicicleta E vamos mostrar um pouquinho por dentro Olha como é que é esse aqui Eu esqueci o nome, como é que chama? Quadriculado É, quadriculado Olha, pessoal, ele é quadriculado A folha é amarelada e a gramatura é 90 Ou seja, é muito difícil passar as coisas pro outro lado E aqui a costura é a mão Tipo, a mão É muito amor num caderno só É, e todos são quadriculados que estão aqui É, mas tem vários modelos, né amor? Tem quadriculado, pontilhado, com pauta e sem pauta Eu escolhi quadriculado porque eu amo Vocês me conhecem, né? Esse aqui eu também achei super legal porque tá escrito no Bad Vibes Ou seja, Only Good Vibes É pra representar e ser uma coisa bem criativa Vamos para o próximo Próximo recebidos Qual que você quer, amor? Esse aqui que é o seu preferido, eu tenho certeza Esse é o melhor de todos Que é o energético da Viva Mil Que eu uso bastante Por causa que é bom, né? Gente, é muito legal Eles me mandaram Já tá acabando esse aqui E eu já usei uma cartela Que veio junto Eu, eu usei uma cartela Tem esse daqui que é o Shot Que ele é líquido, gente Eu abri pro Thiago tomar um pouquinho Porque as bichas dele dentro da barriga Tavam assim, ó Me dá a Viva Mil Daí eu queria experimentar Eu ainda não sei o gosto desse Mas o comprimido eu sei que é muito, muito bom Super funciona comigo E eu fico acordadona depois que eu tomo Esse líquido aqui Tem um pouco de gosto de guaraná com laranja Eu não sei se eu escrevi certo Mas é o gosto que vem na minha cabeça Guaraná com laranja Nossa, loja Escolando Tem muita coisa Eu acho que tá faltando até coisa deles aqui, amor Eu não sei A loja Escolando é uma papelaria online Eles têm um perfil também no Instagram Mas tem uma loja, né? Um site E eu tenho cupom de desconto Meu cupom é EstudaQuePassa Então se você colocar o meu cupom lá Vocês vão ganhar desconto na hora da compra Vou deixar escrito aqui E na descrição também Tem todos os cupons de papelaria online que eu tenho Então vocês compram o meu descontinho, né amor? Além de ser uma loja boa Você ainda vai ter desconto com o cupom No olho mágico A loja Escolando mandou entre os produtos Essa Estabilo, Pen, Ponta... A gente treinou direitinho, Ponta 68 Tem essa Estabilo que é Ponta Pen 68 Dentre os produtos que a loja Escolando mandou Tem essa Pen 68, Estabilo Que inclusive a vermelha veio repetida Eu peguei uma pra mim Eu tô gostando bastante pra colocar no caderno É uma cor bem viva, assim Sei lá, mas eu sei É o que veio na minha cabeça E gente, as cores são lindas Eu adoro usá-las no caderno pra fazer títulos Algumas anotações que destacam Porque a ponta dela é tipo 1.0, sabe? Ela é mais grossinha, olha E eu acho muito lindas as cores, sério Eu quero as pastéis dela Essas daqui são as cores normais E eu realmente amo essa daqui Ainda bem que veio duas dessas Porque se fizesse uma só não ia tá pedindo Porque eu acho que foi a cor mais bonita Essa azul também, gente, é maravilhosa Eu amo azul, né? Vocês sabem que meus resumos favoritos sempre são os azuis Então, veio essas quatro aqui Cinco, né? Que ele pegou uma no caso Veio também Ah, é Então eu vou dar uma dica, assim Sempre dá um número par Assim, pra eu conseguir pegar Pra as lojas que mandar o produto pra você Que também eu mereço, né? A Loja Escolando também mandou Várias cores da Cis Spiro Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete cores Olha o tamanho dessa caneta É muito grande, né amor? É muito É muito grande Olha aqui a estabil do lado dela É muito grande E eu super adoro Ela é uma caneta esferográfica normal E a ponta dela é Ponta dela E a ponta dela é 0.7 Gente, é bem boa Sai muita tinta Ela não falha E de caneta esferográfica mesmo Essa aqui é a minha preferida E por último E a coisa que eu mais gostei da Loja Escolando Foi esse marca-texto de carinhas Que ela até Eu já vi você postando no seu Instagram Alguns resumos com isso Com essas carinhas aqui Com essas ruas especialmente Que eu vi E eu gostei muito Achei muito legal Olha, a arara, o macaco E a girafa Que tem que ter sempre, né? Girafa é de lei E gente, é da Estabilo, viu? E também é da Loja Escolando Eles tem todos os modelinhos lá E vocês podem comprar com o meu cupom novamente São esses três modelos aqui, ó Papagaio Arara? Arara Macaquinho E girafinha rosa Ai, gente, é muito amor A girafinha rosa As pintinhas são coraçõezinhos Isso vai salvar uma caneta E descrever cinco A Pilot mandou uns produtos Que eu também peguei pra mim Que eu só descobri Que tem muito mais do que eu sabia Gente, eu tenho que esconder as coisas dele Porque ele cata Vocês estão entendendo Ele chega aqui Hum, cor bonita E leva, tipo Mas ele nem sabe Que ele tá pegando uma coisa maior cara Daí ele chega na faculdade Tipo, o povo deve olhar E ficar Nossa E eu não sei se você tem caneta De vinte reais aqui Mas enfim A Pilot me mandou esse estojo Muito obrigada, Pilot Eu fiquei muito feliz Olha aqui Um estojo Com muita caneta Eu vou mostrar pra vocês São três coleções aqui De caneta E eu vou mostrar Peraí Essas canetas São aquelas que apagam Que aqui Não sei se vocês conseguem ver Aqui traz aquela borrachinha Que quando você coloca no caderno Ou você erra Ou você quer, sei lá Fazer qualquer coisa e quiser apagar Você escreve Tem que ser com essa caneta Assim Por causa que essa caneta É diferente das outras E pra isso Se você borrar tal Você pode apagar É uma coisa que eu achei interessante Que a maioria dessas canetas Que apagam Só tem de cor azul E raramente preta Mas na Pilot Tem de diversas cores Como rosa Vermelho Roxo Eu achei muito interessante Boatos que terão mais cores Mais boatos apenas Não sei Joguei no ar Lembrando que eu fiz Resenha lá no Instagram Dessas canetas Eu mostrei o funcionamento Tudo certinho delas Eu vou deixar o link Aqui na descrição Que daí você consegue Lá no post direto E achar mais fácil Porque eu posto coisa O dia inteiro lá no Instagram Então tem resenha Mostrando todas as cores Como que elas funcionam no papel Enfim Então eu vou deixar linkado aqui A Pilot também me mandou Umas canetas hidrográficas Essas daqui Gente a ponta delas É maravilhosa Eu tenho essas quatro cores aqui Verde, azul, vermelho e preto O nome da caneta É Office Pen Se vocês forem procurar Porque a Pilot Tem vários modelos De canetas E essa aqui é uma delas Olha aqui a ponta É muito boa Eu ando usando bastante Para fazer meus resumos Principalmente a preta Porque a letra Fica muito fininha Sério Então dá para fazer Umas letras pequenininhas Se precisar escrever Principalmente no post-it Que as vezes a gente Por exemplo No meu caso Eu só levo post-it pequeno Para a faculdade Que é aquele normalzinho Sabe Daí as vezes eu quero escrever Alguma coisa nele E não cabe Porque é muita informação Eu sempre uso essa caneta aqui Qualquer uma das cores Principalmente a preta Porque a ponta é realmente Bem fina Tiago, queria roubar? Queria Mas não pode Porque não mandaram em duplas Entendeu? Tem que mandar em duplas Para poder adquirir Para mim também Por último Eles me mandaram também Esse conjunto aqui De marca texto Da coleção do Micolor Gente, eu quero muito Fazer resenha Comparando ele Com as Stabilos Porque, sério Me surpreenderam demais E o resultado deles É bem bom E olha as cores Sério Esse azul aqui, gente Eu fico apaixonada Esse roxo Não é aquele roxo Que você escreve E some a palavra embaixo Porque é muito escuro Não é Então eu estou usando É o único marca texto roxo Que eu tenho Que eu realmente uso Entendeu? Porque, na verdade Eu tenho outros roxos Que eu uso Mas são todos pastéis Se for um roxo normal Tipo esse Que é roxo vivo Daí tampa a letra tudo Entendeu? Você não consegue ler O que tem embaixo Mas esse da Pilot não Então eu quero fazer o teste Para mostrar para vocês E comprovar Que eles realmente São muito bons É muito difícil A gente achar Marca texto baratinhos Que funcionem dessa forma Então adorei O que é essa cara De bundinha? Estou concordando Tem muito marca texto roxo Que eu lembrei Que, sei lá A terra acaba rasgando a folha Do jeito que você passa É muito líquido, né? É, é muito líquido Sai muita tinta E esse não Eu vou fazer vídeo Para vocês Se vocês quiserem Resenha de algum produto Podem pedir aqui nos comentários Que eu faço, tá? Porque eu sou um amorzinho De passão E a última loja Que eu tenho Para mostrar para vocês agora É a Missão Papelaria Que é uma papelaria Tem no Instagram A gente fez um sorteio Mara incrível Eles me mandaram Muitas coisas E eu vou começar Mostrando para vocês Amor, mostra lá Essas borrachinhas Lindas e fofas Essas borrachinhas São aquelas que você Colocou no lápis Ou na caneta Não sei por que Vai colocar na caneta Mas Enfim São borrachinhas De animaizinhos Olha, tem o coalinha rosa Caiu um lá Olha esse coalinha rosa Que bonitinho Um koala? É um koala Eu achei que era um rato Um rato grande Rato comprido Rato grande Rato comprido Rato anão Rato aquático Esse aqui É uma corujinha Brasileira, né? Porque olha as cores E esse aqui É o cachorrinho Que é o último Que ele parece Um sanduíche de queijo Olha aqui Ah, gente Olha aqui Tem cupom de desconto Meu na Missão Papelaria Também O desconto lá Também está super mara Então eu vou deixar Aqui embaixo Novamente Então se você quiser Comprar alguma coisa Na loja Tem o cupom Próxima coisa O washi tape Eles me enviaram Essa washi tape Olha que lindo, gente O que é essa cara, amor? Eu pensei que era o durex Então, eles deram o nome De washi tape Pro durex Que é enfeitado Entendeu? E ele, gente Brilha demais Sério Nossa, é diferente mesmo Brilha muito Não é um durex normal E atrás ele é prato Prateado Muito bonito, né? As washi tapes lá Tem um preço muito, muito acessível Sério Foi um dos mais baratos Que eu encontrei Na internet Ah, eles me enviaram Coi Eu fiquei muito feliz Foram minhas primeiras Coi E olha que cores Maravilhosas Preta, né? Porque eu não tinha Nenhuma caneta de ponta Pincel preta A rosa e a azul E, gente Olha isso Isso sim é uma ponta Pincel de respeito Sério Eu tô muito feliz Eu adorei muito Eu quero, inclusive, Pôr o Thiago Pra testar nessas Pra ver se ele consegue Nossa, amor Você é muito morena Em perto de mim A gente tá tendo um acordo Que se ela for tirar 90 em psicologia 100 100, verdade Olha, já tava facilitando pro seu lado Se ela tirar 100 em psicologia Eu vou dar uma coisa pra ela Psicologia jurídica É Não vou contar por enquanto O que eu vou pedir pra ele, né? Ele nem sabe falar o nome do negócio Mas é da hora É da hora Outra coisa que a Missão Papelaria me enviou Sempre que eu posto fotos no Instagram Ou study vlog Ou qualquer coisa que eu tô escrevendo Justin Bieber Ele me pergunta qual é a caneta preta que eu uso E agora eu tô usando essa Sonics aqui Que é lá da Missão Papelaria também Gente, ela é muito boa Ela sai muita tinta A ponta dela, deixa eu ver Eu acho que é 0.7 Não se faz isso no vídeo Que respeito E essa caneta custa menos de 5 reais Ela é excelente E você ainda tem o meu cupom de desconto Meu Deus Ou seja, vai sair em torno de 4,50 Mas ela é menos de 5 Então vai sair em menos que 4,50 Aí eles me enviaram uma Cis Spirul também Que eu não tinha Eu não tinha essa daqui E essa daqui Que cor que é isso, amor? Roxa ou é azul? É azul É azul marinho Enfim Ela não sabe Ela lhe dá o tônico, tadinha Eu que tô falando as cores aqui pra ela Só que, gente Agora que eu reparei numa coisa A Cis Spirul Que a Que a loja de Escolando me mandou Tem uma ponta diferente Dessa aqui, ó Tá vendo? Olha a tampa Tampa? É Nossa, é verdade Olha a tampa Meu Deus A tampa é diferente, tá vendo? E a ponta também Não, a ponta não A ponta é diferente Não, é porque essa daqui tá com uma bolinha aqui, ó Tem que tirar É que eu nunca usei ainda Ah, tá Então a tampa não A ponta não é diferente Só a tampa A Bismarck Que é estilo Estabilo Eu queria testar E eles me mandaram Olha isso, gente É bem neon Cor de cone Gente, eles são os amores Eles me mandaram Uma cartinha Cheia de clipezinhos aqui E olha Tem até lacinho no clip Eu vou abrir Porque eu não tinha aberto Eu não tô com coragem A ver, não, amor Eu vou pra você Dois mil anos depois Olha, gente Os clipezinhos São muito fofos Dourados Com lacinho Eu tô apaixonada Quero usar E tem outros também Tem os comuns Que são Grandes e coloridos E tem os pequenos Que também são bem coloridos Olha a diferença De tamanho disso aqui Tá vendo? É diferente E esse foi o vídeo de hoje Com a participação Do Thiago Covelo Tchau Tchau, gente Não se esqueçam De deixar o like aqui no vídeo Porque é muito Muito importante pro canal Ajuda a gente a crescer E estamos em quase 60 mil Os cachorros tão loucos Tchau 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 Tchau